Oh Nana, você me tem Você me tem um mundo que me conheça tanto Que me alegre tanto, que me ame tanto E mesmo as estrelas podem ser tão belas Do que o olhar dela, eu nasci pra tê-la Eu não preciso de mais nada, é só você que me faz viver Eu disse, eu não preciso de amar ninguém, de querer ninguém Oh Nana, só seu amor me faz completo Só seu amor me deixa esperto Oh, 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 oh Eu não preciso de mais nada, é só você que me faz viver Eu disse, eu não preciso de amar ninguém, de querer ninguém Oh Nana, só seu amor me faz completo Só seu amor me deixa esperto Oh Nana, você me tem Oh Nana, você me tem Oh Nana, você me tem Você me tem Eu disse que tudo Você é meu mundo Quero ir mais profundo Dentro do seu mundo Como uma aurora, vem, me leve agora Essa é a nossa hora Quero ser sua alma Eu não preciso de mais nada, é só você que me faz viver Eu disse, eu não preciso de amar ninguém, de querer ninguém Oh Nana, só seu amor me faz completo Só seu amor me deixa esperto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu não desejo nada além de ser seu amor Eu não espero nada além de ser seu homem Nunca me deixe Sem você eu não posso viver Oh Nana, você me tem 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 Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!